Se liga só nesse áudio aqui, ó Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de 5 meninos Ela só tem vizinho, ela só faz só dos envolvidos Dá uma boa e a peça, a vida Ela não aceitou o policial, ele se vira Pensa que a família dela adora O orgulho da minha sacada A mãe dela, ela avisou, mas ela só faz o que... Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Abre e fecha a peruca de um jeito bom, bom Gosto de fudendo com ela porque ela tem um bom que te fez With the taste of your lips, I'm all right You're toxic, I'm slipping under Taste of a poison paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic I love what you're trying to know that you're toxic Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Ah, eu sei essa coreografia Brata na minha casa, eu vou te dar a chave Aí, peraí Aí, peraí Aí, peraí Oi, toma, toma, rapo, rapo Aí, errei tudo Na próxima, na próxima, peraí Tem fama, é ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar E aí, eu vou te dar a chave E aí, eu vou te dar a chave